Hoje eu fui viajar, daí eu vi uma mala, abri a mala, coloquei cueca, coloquei meia, coloquei casaco, coloquei uma camiseta amarela, uma bermuda roxa, mais camiseta amarela e bermuda roxa, mais camiseta amarela pra ter opção, coloquei uma garrafa d'água, um galão de água, um cesto de roupa suja, um ventilador, uma vassoura, uma panela, coloquei um micro-ondas e também um piano. Daí fechei a mala, o zíper não tava fechando, daí abri a mala, tirei um casaco, fechei a mala e daí o zíper fechou. Vi uma almofadinha de pescoço, botei a almofadinha no pescoço, botei óculos de sol, botei fone de ouvido, botei máscara de proteção, botei máscara de olho, outra máscara de olho, máscara de Halloween, uma touca, um boné e daí eu tava pronto. Mas não tinha ninguém pra viajar comigo, liguei pra um amigo, ele não quis, liguei pra minha mãe, ela não podia, liguei pra Ivete Sangalo, caiu na caixa postal, daí eu entrei na internet, conheci a ClickBus, que é a melhor companhia pra minha viagem. Daí eu fui jantar com a ClickBus, fui na praia com a ClickBus, fui na piscina com a ClickBus, fui na banheira com a ClickBus, ela me mostrou o selo dela, de segurança e confiança pra viajar tranquilo. Daí eu fui pra Bahia com a ClickBus, fui pro Rio de Janeiro, pra Brasília e mais de 4 mil destinos no Brasil. Voltei pra São Paulo, dei um abraço na ClickBus, que foi a melhor parceira pra minha viagem.